Queria ver seus olhos, só mais um momento Depois de tanto tempo, o amor me trouxe aqui Voltei trazendo sonhos, de ser um pensamento Na boca aquele beijo, que eu nunca esqueci Tive medo da saudade, escondi na solidão Tantas vezes me peguei, na verdade eu só me dei Tirar você do coração Mas, cada dia eu te quero mais Essa falta que você me faz Tá doendo dentro do meu peito Mas, cada dia eu te quero mais Nunca é tarde pra voltar atrás Eu te amo e não tem jeito